O Serviço Autônomo de Água e Esgote, governador Valadares e especialistas do meio ambiente estão preocupados com os possíveis desperdícios de água na cidade. O uso consciente é sempre a melhor prevenção. A reportagem vai falar sobre isso. Balança. Flagrantes como esses não são difíceis de encontrar diariamente. Nesse, o homem lava a rua com a mangueira. Enquanto a utilização consciente do recurso hídrico não acontece, litros e mais litros de água escorrem rumo à escassez. Problema agravado nesses períodos mais secos, com menos incidência de chuva. O diretor adjunto do SAI, José Carlos Pires, afirma que os hábitos de desperdício são nocivos e impactam diretamente no abastecimento da população e nos gastos a mais da autarquia para garantir que não falte água. Esse período de seca vai agora de julho até outubro, no máximo novembro. E o SAI já vem há alguns anos se preparando para ele. Quando chega nessa época, a gente faz, um pouco antes, a gente faz a revisão de todas as bombas, a gente coloca bombas com flutuadores no meio do rio, porque o rio abaixa, o nível da água fica mais baixo, então a gente faz a captação no meio do rio, não mais na margem, e toma todas as precauções de manutenção nas bombas, para que se tiver algum problema, a gente tenha bomba reserva disponível, para que não haja falta d'água na cidade. O nível do Rio Doce está em 56 centímetros na régua do SAI, que é a medição oficial do município, o que é considerado muito baixo. O Alex Pereira é engenheiro ambiental e técnico da agência de bacia do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce e seus afluentes. Ele alerta sobre a quantidade que se desperdiça de água potável na região. As perdas de água, principalmente decorrente do mau uso da água, como lavar a calçada, nesse período de estiagem, utilizar a água de forma incorreta, nesse período que demanda mais do consumo, ele agrava mais a situação da falta de água. Então, associado a uma baixa vazão, mas elevado o índice de perdas aqui na Bacia de Rio Doce, que está em torno de 30%, ou seja, de 100 litros de água produzido pelas companhias de saneamento, 30 são perdidas diariamente. E essa água que já vem valorada, ou seja, ela já é uma água que teve uma despesa de exploração, uma despesa de tratamento, ou seja, estamos tendo uma perda tanto do recurso ambiental como uma perda econômica. Essa água volta para o rio como esgoto, com uma qualidade pior do que foi retirada, degradando mais o rio que já está em uma baixa vazão. Então, se a gente for observar nesse período de estiagem, nós temos então uma redução da quantidade e uma piora dos indicadores de qualidade da água, associando a isso a mais ainda a essa perda de água por mau uso. Um estudo do IGAM, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, afirma que a vazão dos rios tende a diminuir nos próximos meses em todo o estado. E essa realidade já é visível aqui no Rio Doce, que faz parte de uma das principais bacias hidrográficas do país. Esse local aqui mesmo onde nós estamos, as pedras estão todas secas, de acordo com os especialistas, há poucos meses isso aqui estava tudo tomado pelas águas do rio. As pessoas têm o hábito de varrer calçada com uma mangueira e não com a vassoura, fazem a varrição hidráulica que a gente chama, né? Isso é um desperdício muito grande de água. As pessoas não se preocupam em verificar nas suas casas se há vazamento do vaso sanitário ou algum tipo de vazamento. Isso tudo provoca um desperdício de água desnecessário e faz com que o SAI tenha que trabalhar mais e que as pessoas paguem uma conta de água maior, né? Porque isso está sendo medido e eles estão pagando. Então, sim, a gente recomenda, principalmente na época de seca, né? Que as pessoas tomem mais cuidado ainda e gastem menos água. Desperdicem menos água, não é gasto, né? Porque o necessário tem que se gastar, mas pelo menos que desperdicem menos. Evitem lavagens com mangueiras muito grossas, muito tempo aberta. Evitem lavar a calçada e a casa com muita água. Isso tudo pode ser feito com uma quantidade de água menor, varrendo antes para que você tenha uma economia de água. Assim como o diretor do SAI, o técnico da agência de bacia faz uma alerta preocupante. Os recursos hídricos estão à beira de uma exaustão. Então é importante essa mudança de hábito e de consciência de que a água é um bem finito, né? Se a gente não cuidar agora, nossos filhos, nossos netos, nossos subnetos vão sofrer falta d'água na região. Uma água que foi retirada, uma qualidade boa e está devolvendo com uma qualidade ruim. O que demanda aí um nível de tratamento maior para poder voltar para o sistema. Então, se a gente for observar, a quantidade da água sempre vai ser a mesma, que é um ciclo fechado. Porém, o que está sendo alterado é a forma como essa água tem voltado para a bacia e a qualidade. Eu falo aqui que muito antes de ter acontecido essa questão aí, desse crime ambiental lá de Mariana, O Rio Doce já vinha sendo degradado, né? A gente já estava maltratando esse rio. E agora, falando da água especificamente, há muito abuso no uso da água, né? Por isso falta d'água, quase que constantemente, né?